Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Nicolás Lima Hoje eu vou jogar Free Fire no treinamento e é isso então, bora pro vídeo Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Bora pra você agora, o local onde os projetadores de Bairro Grande ficam Contra com os três ruas aqui e ficam ao redor dos prédios e do domínio que vem aqui na região Assim eles veem uma viatura da polícia, trocam de local e o bairro é isso Peraí duas, deixa não, não Eu vou por isso, eles são sul É assim que as mesmas ruas que você acabou de ver ficam à noite, lotadas Praticantes e usuários se escondem no meio da multidão Bora, pera Ah, ele veio, não pode roubar Ah caramba, até caiu o chão do celular Ah, eu vou por isso Olha o chão do celular Vamos pegar uma data de ar A gente vai dar o celular O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?